Uma vez eu li um artigo científico que comparava as peças de lego a milhões de fichas, isso mesmo. E isso fez enorme sentido naquele momento em minha consciência. Sem a nossa essência, o cosmos é uma mera confusão entre tudo e o nada. As peças de lego, nessa metáfora que eu quero te ensinar, essas peças de lego, elas estão numa caixa e essa caixa tem potencialidade de montar tudo, qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, se não são manipuladas, são nada. Não passam de peça sem sentido dentro de uma caixa. Assim é a nossa vida. Nós vemos os nossos problemas como coisas externas, como obstáculos colocados pelo destino à nossa frente. Apenas para nos atrapalhar, nos estressar, nos entristecer, nos consumir, nos desviar, nos impossibilitar. Mas estamos tão absortos nessa ilusão da matéria que nos esquecemos que quem colocou o tal obstáculo na nossa frente fomos justamente nós mesmos. O mundo material, as peças de lego, não tem vida própria, não pensa, não tem intenções. Ela apenas cumpre ordens da própria consciência, ainda que vindas do nosso inconsciente, que representa cerca de 95% do que verdadeiramente somos. É crucial entender que não é o universo quem define as nossas vidas, mas são as nossas vidas que definem o universo. Tudo que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor é patrocinado, criado, inventado pelas nossas ilusões mentais, por nós mesmos. Se você acredita que não conseguirá, então não conseguirá. O obstáculo estará lá. Se você acredita que é impossível, então assim será. Se você acha que é menos merecedor, então seja feita a vossa vontade. Se você crer ser impossível, então é melhor nem tentar. Se você acredita que para realizar um desejo, você vai levar no mínimo 10 anos, não tenha expectativa de que seu desejo seja realizado antes. O universo vai refletir exatamente as suas crenças, seus medos. Pois vale repetir, o universo é neutro. Ele não tem vontades próprias. O universo é positivo ou negativo conforme o significado que você dá a ele. Ou seja, são as suas crenças, são as suas virtudes que criam a sua realidade.